Ipesp, Lula tem 54% contra 46% de Jair Bolsonaro no segundo turno da corrida presidencial. Meu nome é Guilherme Paladino e eu vou compartilhar com vocês esse último levantamento para a corrida das eleições para a presidência da República do Brasil. E a gente tem aí esse levantamento da Ipesp mostrando Lula com 8% de vantagem dos votos válidos. Então bora lá, deixa eu já colocar aqui na tela para vocês em tela cheia. Vamos ver então como foi feito esse levantamento da Ipesp, quais são os dados que eles estão trazendo para a gente. A gente tem aqui que nos votos válidos o Lula tem 54% e o Bolsonaro tem 46%. É a diferença de 8 pontos que eu mencionei para vocês. E só relembrando, como sempre, nos votos válidos a gente não considera os votos brancos e nulos. Então a gente considera apenas os votos no Lula ou no Jair Bolsonaro, são esses os votos que de fato decidem as eleições. Já nos votos totais, considerando as pessoas que vão votar branco, nulo e os indecisos, o Lula tem 50% e o Bolsonaro tem 43%. Então nessa conta o Lula, a vantagem dele cai para 7 pontos, mas ainda é uma vantagem considerável. Então esses são os principais dados dessa pesquisa Ipesp, mas ainda tem algumas coisas muito interessantes que eu vou compartilhar aqui com vocês rapidinho. É uma análise que foi feita pelo Antônio Lavareda, sociólogo e cientista político da Ipesp. E ele menciona aqui algumas coisas legais sobre essa pesquisa. Por exemplo, o Lula obteve maior apoio do que Jair Bolsonaro entre os eleitores de Simone Tebet. Ou seja, a pesquisa consultou, ah, você votou na Simone Tebet no primeiro turno? É a pessoa que falou sim. Entre esse pessoal que votou na Tebet, 55% vão votar no Lula e apenas 16% vão votar no Bolsonaro. Então a migração da Tebet para o Lula está muito mais forte nessa pesquisa. É uma migração aí de quase 40 pontos percentuais de distância entre o Lula e o Bolsonaro. O Lula também está na frente entre os eleitores que votaram no Ciro no primeiro turno. Mas uma distância menor, 44% contra 36%. Então aí é uma distância de 8 pontos também. A mesma distância que está entre o Lula e o Bolsonaro nos votos totais, quer dizer, nos votos válidos aí, que está 54 a 46. E aí a gente tem uma outra métrica que eles usaram, que eu particularmente achei muito interessante e foi destacada aqui também, que a pesquisa tenta prever a abstenção. Por quê? Nas eleições de 2018, quando foi o Fernando Haddad contra Jair Bolsonaro, teve 21,4% de abstenção. Ou seja, essa quase um quinto, um pouco mais de um quinto da população não foi votar. E isso pode interferir muito no resultado, porque esses votos poderiam ter ido para um ou para outro candidato. Imagine, 21% do eleitorado é muita coisa. E aí, para tentar fazer uma previsão de quanto que vai ser a abstenção nesse ano e como que seria o resultado das eleições, baseado já com esse índice de abstenção, eles perguntaram para as pessoas quanto interesse elas têm na eleição. Então eles cascaram, ah, muito interesse, interesse médio, pouco interesse, nenhum interesse. E aí eles pegaram as pessoas que têm pouco ou nenhum interesse, que dá 18% do eleitorado, de acordo com essa pesquisa, e excluíram os votos desses 18% e fizeram aí como que daria o resultado. Nessa nova métrica, tem 51% do eleitorado que vai votar no Lula e 47% que vai votar no Bolsonaro, que mostra aí que o eleitorado do Bolsonaro é mais engajado. Mas ainda assim, o eleitorado do Lula é maior. Então o Lula teria uma distância de 4 pontos nesse cenário. Vale lembrar que aí eles também estão considerando 2% de brancos e nulos e 1% que não sabe. Então esses não seriam os votos válidos, esses seriam os votos totais, considerando uma abstenção de 18% das pessoas que têm pouco ou nenhum interesse nessas eleições. O Lula ainda tem uma vantagem, mas é uma vantagem menor. Mas ainda assim é importante, porque mostra que mesmo nesse cenário de uma abstenção alta, o Lula ainda tem uma chance maior de ganhar, pelo menos é isso que mostra essa pesquisa da IPESP. E os dados dela foi, a pesquisa ouviu 1.100 eleitores por telefone entre 8 e 10 de outubro, a margem de erro é de 3 pontos percentuais e o intervalo de confiança é de 95,45%. O levantamento, você pode encontrar ele registrado no TSE, sob o protocolo 01120-2022. Então, essa era a notícia que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Meu nome é Guilherme Paladino, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, peço por favor, deixem um like, inscrevam-se aqui na TV247 para apoiarem esse nosso projeto de jornalismo progressista e independente e compartilhem o vídeo com seus amigos, que a gente agradece muito. Vou ficando por aqui, até a próxima notícia. Valeu e falou!